Item de número 8, processo 48.500.054.72.2014.58. Trata-se do resultado da audiência pública 40 de 2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão da alocação de cotas de garantia físicas contratadas nos termos da Lei nº 7.783, de 2013. O relator é o diretor José José Rosa Júnior. A medida provisória nº 579, de 2012, convertindo a Lei nº 12.783, em 13, disciplinou sobre a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica e estabeleceu o regime de cotas de garantia física. Ao regulamentar a medida provisória nº 579, os decretos nº 7.805, de 12, 7.850, também de 12, atribuíram anel a competência de alocação de cotas de garantia física e energia de potência nas condicionais de distribuição e que essa alocação deveria ser revisada, no mínimo, a cada três anos. Em 25 de novembro de 2014, a ANEL editou a resolução 631, contemplando os critérios de procedimento para a revisão da alocação de cotas de garantia física das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783. Em 1 de março de 2016, a resolução normativa 702 aperfeiçoou o dispositivo da resolução normativa 631, de 14. Em 10 de novembro de 2017, a CPFL Energia requeriu a alteração da disciplina regulatória estabelecida na resolução 631. Em 26 de novembro de 2017, o processo vê a minha relatoria. Em 3 de junho de 2017, a SRM propôs atualização da metodologia para definição dos critérios procedimentos referentes à revisão da alocação de cotas de garantia física das usinas hidrelétricas enquadradas na Lei nº 12.783. Em 11 de julho de 2017, foi instaurada a audiência pública nº 40, de 2017, com visto a obter subsídio para aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão de alocação de cotas de garantia física contratadas no termo da Lei nº 12.783, ocasião em que o pleito formulado pela CPFL foi indeferido. Em 22 de novembro de 2017, foi publicado o Decreto nº 9.403, contemplando o ajuste para fins de aferição de laço para a cobertura de consumo das constitucionais de distribuição, que será considerado no montante de 90% das Código de Garantia Física de Energia e de Potência alocada com a produção dos efeitos a partir de 1º de setembro de 2017. Em 4 do 10 de 2017, a SRM concluiu a análise das contribuições da P4017 nos termos da nota técnica 16617. É o relatório. Vai ter uma apresentação técnica da área. Bom dia a todos, senhores diretores. Bom, aqui vamos tratar dos principais aspectos referentes a essa audiência pública, a 040-2017, que trata de critérios e procedimentos de revisão de alocação de cotas de garantia física. Bom, como está normatizado hoje a questão da revisão da alocação das cotas de garantia física pela resolução 631? Bom, o que ela dispõe é que a cada três anos será realizada uma revisão dessas cotas de garantia física para os três anos subsequentes. Então, em 2014 foi feita uma revisão para os anos de 2015, 16 e 17. Em 2017 seria feito para 18, 19 e 20. Em 20, 21, 22, 23 e assim sucessivamente. Nós fizemos uma análise de impacto regulatório e entendemos que essa é uma questão que pode gerar algum tipo de risco para os agentes de distribuição na sua gestão dos seus portfólios de compra de energia. Então, qual foi a nossa proposição? O passado não se mexe, né? Em 2014, mantendo-se as cotas para 15, 16 e 17. Haja vista que essa audiência pública foi instaurada em 2017, Então, as regras seriam mantidas para 18, 19 e 20. Mas, a partir do ano que vem, em 2018, seriam realizadas as alocações de cotas três anos à frente. Ou seja, as distribuidoras sempre teriam vislumbradas quais seriam as suas cotas alocadas para si a cada três anos. Então, em 2018 seriam feitas as alocações de cotas para 2021, em 2019 para 2022, 2020 para 2023 e assim sucessivamente. Essa já é uma forma, um método aplicado para as cotas de Itaipu e Angra, com períodos ligeiramente diferentes, mas que geram maior previsibilidade por parte dos agentes. Bom, as contribuições dos agentes foram poucas, foram só quatro agentes que contribuíram, mas houve concordância plena quanto à proposta da ANEL. Essa era a principal questão da audiência pública, que houve concordância plena por parte dos agentes. Então, partiu por alguns outros pontos menores da audiência pública. Houve também uma avaliação quanto à sazonalização na alocação de cotas, quando uma distribuidora suprida estiver extinguindo sua relação de suprimento com sua supridora. Então, como essas supridas precisam de adequar uma sazonalização nos perfis de carga da CCE, para fins de liquidação e apuração, qual seria a sazonalização adequada? A EDP entendeu que o perfil simples EPE de sazonalização da suprida seria o mais adequado. Como resposta, nós entendemos que seria, sim, mais adequado, mas para os anos seguintes há a extinção ou redução desse perfil, dessa relação de suprimento. Então, para o ano em que ela estiver reduzindo ou extinguindo essa relação, manteria-se o perfil simples EPE da sua ex-supridora, e para os anos subsequentes, teria-se a utilização do perfil da suprida. Bom, então seria uma... A gente estaria acatando parcialmente essa contribuição da EDP. Outras questões é que estamos transformando a resolução para o formato do PRO-RED, para ficar mais claro para os agentes. A questão do decreto 9.143 de 2017, sobre a mudança do laço contratual, que era de 95%, passou para 90%. Estamos colocando uma regra para a atualização automática. Então, caso o Poder Concedente modifique esse laço contratual futuramente, as áreas responsáveis pelos cálculos já podem absorver isso automaticamente, sem a necessidade de passar por uma nova audiência pública. Também é considerada uma regra para o agrupamento ou desagrupamento de concessões. Então, temos aqui o caso da Energiza, de São Paulo, que estão sendo agrupados cinco concessionárias. Então, nós também estamos prevendo isso em regra e não houve contestações de qualquer tipo nessa audiência. Junto com a abertura da audiência pública, também analisamos um pleito da CPFL, que solicitava que fosse constituído um mecanismo de cessão compulsória de contratos para compensar o nível de contratação das distribuidoras que recebem cotas. Então, a cada revisão de cotas, caso uma concessionária receba mais cotas, a CPFL entendia que haveria necessidade de aplicação de um mecanismo de cessão compulsória do mesmo volume de CCAR quanto a essa cessão. Isso foi negado junto com a abertura da audiência pública por questões jurídicas e práticas, já que a questão que a lei abordava, o entendimento da área que foi confirmado também pela diretoria, de que esse mecanismo seria válido para a alocação inicial das cotas, mas não para as revisões. A CPFL respondeu 45 dias depois dessa negação, sendo intempestivo e também não apresentando novos argumentos. Então, entendemos que deve ser mantida a mesma posição inicial. Bom, como se tem dado essas regras, esses procedimentos, caso seja aprovado pela diretoria, nós aproveitamos para fazer o cálculo das cotas de garantia física de 2018 a 2020, em que os principais tópicos, as principais diferenças em relação a 2017, os anos anteriores, é uma incorporação da Muxfeld no cálculo, porque ela deixou de ser suprida pela RGESUL, deixará de ser suprida em janeiro de 2018, as cotas alocadas para CAIOA, CNE, EDVP, CFLO e AEB, que constituem agora a mesma concessão da Energiza São Paulo. Então, todas essas cotas foram alocadas para uma mesma concessionária. Bom, aqui a questão de qual seria o mercado utilizado para realizar essa alocação de cotas, que antes se tinha, que era de setembro do ano anterior a agosto do ano corrente, foi promovido esse pequeno ajuste para agosto de 2017 e julho de 2018, haja vista a emissão da portaria do MME 388, referente aos leilões A-1 e A-2, em que há uma necessidade de conhecer os montantes de reposição ainda hoje. Essa portaria foi emitida na semana passada. Bom, quais outros tópicos aqui? Sim, é a trajetória de convergência. Então, utiliza-se o mercado faturado das distribuidoras para essa alocação, mas há uma trajetória para que haja uma certa graduação, de forma que não seja tão impactante. Então, em 2018, 2019 e 2020, essa trajetória é relativa a 25% do mercado faturado atual. Então, em 2018, utiliza-se 25% desse mercado, em 2019, 50% e em 2020, 75%. E talvez a questão mais relevante seja a interligação da Amazonas, que ocorreu em 2015, referente ao despacho 1365, 2015, em que ela é constituinte do SIM, sendo constituinte do SIM, ela faz parte do regime de cotas e, sendo agora a primeira revisão após essa interligação, nós estamos considerando-a no cálculo com essa trajetória de convergência, conforme o quadro abaixo. São essas as considerações. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A matéria encontra-se no âmbito da competência da NEO, tendo sido submetida à prévia audiência pública, com as contribuições devidamente analisadas. Também foi exposta a motivação para a prática do ato. Assim, a procuradoria opina pela juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, tendo em vista a forma bastante didática do que foi feita a apresentação, eu digo que acho que vou fazer a leitura direta do dispositivo. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, eu voto por encerrar a audiência pública 40, instituída com vista colher subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão de alocação de cotas de garantia física, contratado no termo da Lei nº 12.783, aprovar a resolução normativa que trata da primeira versão do submódulo 11.2, que é o novo submódulo, que trata da alocação de cotas de garantia física para usinos enquadrados na Lei nº 12.783, dos procedimentos de regulação tarifária do PRORET, conforme a minuta anexa, e também aprovar a resolução homologatória e seu anexo 1, que estabelece os fatores de cotas de garantia física para a gente de distribuição de energia elétrica nos anos 2018, 2019 e 2020, conforme a minuta anexa. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por encerrar a audiência pública 40-2017, instituída com vistas a colheço de informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão da alocação de cotas de garantia física, contratadas nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, também por aprovar a resolução normativa que trata da primeira versão do submódulo 11.2, alocação de cotas de garantia física das usinas enquadrada na citada lei, dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, conforme minuta anexa, e aprovar a resolução homologatória e seu anexo que estabelece os fatores de cotas de garantia fixa para a gente de distribuição de energia elétrica nos anos de 2018, 2019 e 2020, conforme minuta. Próximo item.